Na abertura do Fórum Estadual de Educação Inclusiva e Acessibilidade, a presença de autoridades dos três poderes. Queremos ser parceiro desse fórum porque atinge cerca de 353 mil piauienses que têm algum tipo de deficiência, segundo o último dado do IBGE. E nós queremos aproveitar para falar das políticas públicas e dos avanços que precisam ter de inclusão no nosso Estado. Nós iremos elaborar um documento chamado Carta Inclusiva e iremos encaminhar a todos os órgãos, a todos os gestores que atuam diretamente na questão da educação inclusiva, seja ele estadual, municipal, seja as escolas privadas, para fazer com que esse direito tão fundamental na vida de todos nós possa realmente ser efetivado. O fórum vai discutir, debater um problema que atrapalha a vida de quem possui algum tipo de deficiência, a inclusão social e educacional. A palestra magna foi feita por Alexandre Mapurunga, diretor de Políticas de Educação Especial do MEC. Reafirmo o compromisso do governo do Estado com as políticas de educação, em especial na perspectiva inclusiva, afirmando e trazendo toda uma discussão sobre uma escola que acolhe a todos. O Piauí é o terceiro Estado do país em números proporcionais em população com algum tipo de deficiência. São 355 mil pessoas que precisam ser ouvidas, atendidas. O desafio maior é fazer com que a sociedade nos conheça, conheça as dificuldades e os caminhos para que essas dificuldades se tornem menores. O Brasil, de acordo com o IBGE, tem 18 milhões e 700 mil pessoas com algum tipo de deficiência. A maioria mulheres, 10 milhões e 500 mil pessoas. A região nordeste do país concentra a maior população com algum tipo de deficiência física ou mental. Desenvolver políticas públicas que, de fato, promovam a inclusão social é o maior desafio. Quem tem algum tipo de deficiência enfrenta também outro problema considerado muito grave, o preconceito. É muito importante, sempre temos um fórum como esse, para conscientizar a população, os próprios profissionais, para ter consciência de como cuidar, lidar com a pessoa com deficiência. Como eu sou itadeirante, tem muitas pessoas que acham que eu não posso fazer nada, nada mesmo. Até mesmo quando eu vou para a rua, por exemplo, quando eu vou chamar um Uber, eu cancelo em cinco, sete Ubers, só por causa da cadeira de rodas, que não querem levar. A educação é o foco principal do fórum, um caminho que abre portas para outras oportunidades, como trabalho, lazer, saúde, acesso ao que é essencial. É um momento de discussão que torna público esse problema que a gente vive hoje, da falta de conhecimento da legislação, das redes de proteção, das redes de garantia de direitos. É isso que a gente precisa fazer, é chegar até a população mostrando os direitos que ela tem e como ter acesso a esses direitos.